Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo aí pra vocês, beleza? E hoje aqui, ó, tô aqui com essa criancinha aqui, mano, ó, tô um pouco baixinho aqui porque, cê sabe, né, mano, sou muito piquititinho, doido, ó, aí, ó, aí, ó. Ó as ideias do menor, ó as ideias do menor, ó as ideias do menor, mano. Sai daqui você, doidão. Aí, galera, o negócio é o seguinte, mano, hoje a gente vai tentar fazer um negócio aqui um pouco diferenciado, beleza? Hoje a gente vai tentar dar fuga na polícia, mano, tentar fugir, tentar sobreviver ao nível máximo de estrelas, beleza? Com esse menorzinho aqui, ó, com essa criancinha aqui, vamos ver se ele vai conseguir, mano. Já tirei o goodmode, caraca, moleque, pula, ó, o tem parceiro, que isso? Na hora que eu fui pular aqui, ó, ó lá. Caraca, doidão, que bagulho doido isso aí. Tá eu, Ted's Nations e GR Snow. Manda aí, mano, manda um salve aí, manda um salve aí pra rapaziada. Bom dia. Bom dia. É, boa tarde, né, boa tarde, na verdade. Mas é isso aí, galera, o negócio é o seguinte, mano. Espero que todos vocês gostem, mano, gostem do vídeo. Deixa aquele like pesado, mano, ó, clique no joinha. Não esqueça de clicar no joinha, beleza? Que é muito importante. E se inscrever aqui no canal, que também é muito importante, beleza? Se você ainda não for inscrito, mano, se inscreva aqui pra poder ajudar, mano. Ajudar o canal aí, mano, a crescer cada vez mais, bater os 2 milhões, que tá demorando, meu irmão. Eu não sei porquê, beleza? Mas tá demorando. Se você tá assistindo e não se inscreveu ainda, se inscreva, beleza? E vamos bater 10 mil, 10 mil likes. Vou colocar a meta aqui, mano. 10 mil likes, mano. 10 mil likes, beleza? Se bater 10 mil likes, mano, eu vou ler os comentários aí e vou fazer um vídeo que vocês querem, beleza? Que vocês preferirem, beleza? Tá, eu aqui, ó. Cadê o... Eu já vou puxar logo uma M4 logo, mano. Será que uma M4 dá, mano? Pra segurar as ondas? Ah, aí depende, aí, mano. Eu acho que uma M4 dá pra segurar as ondas, mano. Ou essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui dá também. Essa batalha aí. Aí, ó. Só aqui na batalha, mano. Olha lá, ó. Eu vou até tirar aqui o negócio de ignorar. Vou até tirar aqui, ó. E vamos ver, mano, de qual é. Beleza? Vou ver de qual... Ai, caralho! O que aconteceu? Vou ir longe, mano. Vou ir longe. Sai daqui. Sai daqui, Homem-Aranha. Ó, o negócio é o seguinte, rapaziada. Eu vou esperar a polícia vir, entendeu? Vou esperar a polícia vir. Vou fazer um barulhinho aqui. Vou fazer um barulhinho. Porque sempre quando faz um barulhinho assim, ó... Aí, ó. Tá... Tô escutando sirene já, ó. Aí eu sapeco lá pra frente, lá assim, ó. Ó, sapeco lá pra cá, lá também. Vai sapeco pra cá. Pra cá também. Olha a granada! Matou, quer ver? Quase, 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 quase. Ih, rapaz. Já tá vindo polícia com força, parceiro. Matou alguém ali, mano. Cadê o carro que tava aqui? Aqui, o carro aqui, ó. Vamos pegar esse carro aqui mesmo, mano. Olha lá o menor. Não consegue nem dirigir direito, mano. Não consegue nem dirigir direito o menor, mano. Ó aqui, eu tô de polícia aqui, mano. Aí, ó. Ó o menor, ó o menor, ó o menor. Ó o menor. Ó o menor da atividade. Ó o menor da atividade, mano. Negócio... Olha aqui a mãozinha. Fica com a mãozinha no volante certinho, mano. Partiu, menorzada. Partiu, partiu. Vamos ver. É, a gente olha aqui na janela aqui e lá. O banco não buga, mano. Aqui, ó. Tomou na lata, hein, parceiro. Ó, suate. Vambora. Eita, caramba. Furou o pneu. Furou o pneu. Agora a gente vai ter que dar um jeito de arrumar outro carro, mano. Tem uma moto ali, ó. Pra falar a verdade, ó. Rapaz, eu vou tentar alcançar aquela moto ali. Eu não sei se eu vou conseguir, beleza? Mas eu vou tentar alcançar a moto. Com a moto, eu acho que é melhor, mano. Eita, mano. Tem mais viatura aqui. Tem mais viatura, mano. Eu acho que com a moto é melhor pra dar fuga, mano. É mais fácil de carro. Eita, eita, velho. Caramba, que loucura, mano. A motinha tá ali ainda. Será que eu consigo, mano? Ah, desgrama. Eita, agora o negócio encurralou, hein. Matei um policial ali sem querer. Caraca, mano. O que é isso? O que é isso, mano? Eu vou morrer tão cedo assim. Vai, 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 mano. Beleza, consegui achar uma brechinha aqui e partiu, mano. Partiu. Olha o tanto de viatura ali atrás, velho. Como? Olha o tanto de viatura lá atrás, mano. Isso mesmo não pegasse o helicóptero. Será que seria da hora, mano? Eu acho que ia ser da hora, mano. Depende do ponto de vista, certo? Depende do ponto de vista? É. Ó, viatura aqui. Caralho, eu tô com o pneu furado, Ted. Tô com o pneu furado, mano. Tá difícil, mano. Pararam que mais pra frente tem um posto de helicóptero, mano. Posto de helicóptero? Eu nunca vi posto de helicóptero mais pra frente aqui, não. Ah, mas lá é que tem, né? Beleza, então. Vamos seguindo aqui, mano. O negócio é o seguinte, velho. Que eu precisava... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Sai, menor. Sai, menor. Sai, menor. Aí, o menor é atividade. Vamos entrar aqui nesse daqui agora, mano. Vamos entrar nesse daqui agora. Eita, mano. Olha o menor fazendo ligação direta, ó. Vai, menor. Agora você tá de carro blindado. Vai, 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 vai. Menor da caixa baixa. Menor sinistrão, velho. É, na moral. Se quiser, foi me tirando, né, velho. Vou fazer o seguinte, mano. Eu tô cansado. Tô cansado. Aqui, ó. Quer ajuda aí, TJ? Explode. Explode. Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Oi. Olha quem tá de mão daí do seu lado. Quem tá de quê, rapaz? Olha quem tá de mão daí do seu lado. Onda? É, na esquerda. Pera aí. Eu tô tentando achar a minha bomba. Caraca, mano. Isso aqui vai ser difícil, hein, mano. Olha lá, ó. Passaram lá na minha bomba lá, hein. Aí, aí, aí. Você, esse helicóptero ali? É. Meu irmão, eu só sei que a gente tá conseguindo aqui, mano. Estamos conseguindo. Sai daqui, ô, carretão. Toma. Soltei o nitro ali do Mano Brax. Soltei o nitro do Mano Brax. E agora eu vou soltar o nitro aqui, ó. Bum! Nossa senhora! O carro explodiu. Você viu? Eu me quero ajudar aí. Eu tô tentando desvirar, mano. Tô tentando desvirar aqui, ó. Pra poder fugir da polícia. O que é que eu paro lá na frente com o helicóptero lá de cima pra entrar? Parar lá no final do túnel lá. Eita, 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 eita! Nossa senhora, velho! Não! Não! Que desgramado, velho. Quer que eu vá embaixo? Ó, o carro tá funcionando ainda. O carro tá funcionando ainda. Tô indo aí embaixo. Não, fica lá. Fica lá no final do túnel lá que eu vou subir de novo ali, mano. Vou arregaçar esses policiais ali, mano. Tô bolado, tô bolado os policiais agora, mano. Tô bolado os policiais. Os policiais jogaram meu carro aqui embaixo. Caraca, ele sobe por cima dos carros, mano. Esse que é o interessante. Ele sobe, mano, por cima dos carros. Mas vamos lá, vamos lá. Cadê, mano? Cadê? Tem mais polícia ali? Acho que não. Ixi, furaram o meu pneu, mano. Ó, tem uma viatura aqui. Vou arregaçar ela, mano. Aí, mano, ó. Vou fazer o seguinte. Sai do carro, mano. Sai do carro e vai na canela agora que você é atividade. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tô indo aí, tô indo aí. O menorzinho tá correndo aqui, ó. Ó, ó o menorzinho, ó. O menorzinho vai fazer uma artimanha aqui, ó. O menorzinho, ó lá. Ó lá, ó lá o menorzinho, ó. Ó. Tá sapecando. Tá sapecando, mano. O menorzinho tá sapecando. Bora, bora, menorzinho. Tão descendo ali, menorzinho. Bora, men... Caraca, o menorzinho é bom de mira, mano. Cadê o helicóptero? Vai, vai, atira no motorista. Atira no motorista, no motorista. Atira na traseirinha. Pronto. Ó lá o menorzinho, ó. Ó lá, ó lá, ó lá o menorzinho. Nossa, cara. O menorzinho tá fazendo discórdia. Tem mais um aqui, mais um. Tem mais um aqui, ó. Vai, menorzinho. Atira na hélice. Atira na hélice, menorzinho. Boa, menor. Ó lá, ó. Caraca, que discórdia é essa? Ó lá, explodindo lá embaixo. Nossa, mano. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero, mano? Atrás de vocês. Atrás de vocês. Pôs ali na rua ali. Pôs ali na rua ali. Pôs ali na rua ali que o menorzinho tá na atividade, mano. Pousou? Vou pousar. Caraca, mano. Quem tá atirando? Ah, ali, ó. É ali. O que eu quero dizer é que é ali? Posso policiar isso aqui em volta aqui, ó. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Tô aqui já na rua. Que isso, que isso, que isso? Menorzinho tá insano, insano. Ó, vou tacar o negocinho ali, ó. Vou tacar o negocinho ali pra... Pra... Toma. Boa, Tio Jato. Bora. Foi pra vala. Foi pra vala. Foi pra vala, parceiro. Vamos, vamos. Ali, ó, ali, ó. O helicóptero já tá ali, mano. Calma aí que eu tô limpando a área aqui, mano. Tô limpando a área aqui. Vai, 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 vai que eu vou entrar. Eita, mano. Que isso, doido? Eita. Quase morrendo, mano. Olha os caras descendo lá, ó. Calma aí, doido. Deixa o helicóptero no chão. Tá no chão, tá no chão. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Você quer ir com emoção ou sem emoção? Bora, rapaz, bora, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, véi. Até de novo vai explodir, mano. Calma, pô. Não sei o que eu não explodir, cara. Caraca, mano. Na moral. Olha aí, ó, fumaçando. Pousa aqui rapidinho, aqui embaixo, aqui. Vou colocar o tempo mais cedo aqui. Oi? Pouca lugar aqui. É, é, rapidão. Com certo aí, copo 3. Fiquei no chão, viado. Vai, agora pode subir. Agora sim. Agora eu tô na portinha lateral, viado. Vira pro lado da minha porta, né? Que eu vou conseguir. Aqui dá pra pegar qualquer arma, velho, ó. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Essa aqui que eu tava. Aí, ó. Aqui é outro nível, parceiro. Aqui é outro nível. Tá vendo que não dá pra pegar um bazuco, né, mano? Só vem, só vem. E aí? Se eu pegar o helicóptero do meu tio, pô, lá tem um bazuco. Não, não, não. Vem, tá de boa, tá de boa. Sobe, 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 sobe pra eu pegar aquele helicóptero ali. Vamos subir, vamos subir. Tem que virar a porta, minha porta pra lá. Ah, sim. Aqui é difícil controlar isso, tá ligado? Quer que eu pilote? Aí depende, você quer dividir. Ai, ai. Para de apertar o 9. Parei, parei. Sobe, mané. Eu não tô conseguindo subir, pô. Oxi. Esqueci qual que é o botão. Aí, a gente chama. Oh, olha como a polícia gritou, então. Os policiais tão ficando malucos, velho. Eita! Morremos, velho. Galera, o negócio é o seguinte. A gente não conseguiu dar fuga na polícia com os menores, entendeu? Não conseguimos. Foi uma missão aí, tipo... Que deu falha. Então, você já sabe, né? Mesmo assim, deixa o likezão. Se inscreva aqui, mano. Passa no canal do Ted SnowGR, que tu vai estar aí na descrição. E outra! Se você quiser que a gente dá uma outra fuga com as crianças, mano. E tente sucesso da próxima vez. Comentem aqui embaixo, beleza? Comentem aqui embaixo. E é isso aí, galera. Tamo junto, todo mundo que assistiu até agora. É nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho